A atriz Graziella Schmidt encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário da filha mais velha, Constance. A menina, fruto de seu casamento com o ator Paulo Leal, completou 4 anos de vida no dia 25 de julho. Para comemorar a data especial, a artista preparou uma festa luxuosa para a primogênita. A celebração teve como tema a personagem Minei, da Disney, e contou com a presença dos familiares e amigos do casal. O aniversário foi comemorado ao ar livre, e decorado com muitos balões coloridos e flores. Ao dividir os detalhes da festa, Graziella celebrou a vida da filha. Nossa princesa está crescendo tão rápido. 4 aninhos já. Constance é um tesouro para a gente. Nós te amamos muito, filha. É uma alegria comemorarmos com pessoas tão queridas para nós. Está faltando gente na foto, escreveu a artista.